Sob muita controvérsia, suposto desrespeito ao consumidor e até ameaça de processo, a NetEase conseguiu tirar um coelho da cartola e fazer um lançamento quase milagroso do DBD Mobile. Por muito pouco, o título de hoje não foi algo como o DBD Mobile tem um grande problema, mas calma que a gente está se precipitando. Não é segredo que a NetEase sempre teve uma versão superior à versão do DBD Mobile da Behavior, então era questão de tempo até a NetEase trazer a sua versão de jogo para o ocidente. E quando finalmente a Behavior anunciou a sua nova versão do DBD Mobile, o pessoal ficou feliz pra c******. Basicamente, o jogo receberia um grande update gráfico e de conteúdo, ou seja, a NetEase finalmente traria a sua versão do jogo para o ocidente como os fãs pediram. Mas tinha só um probleminha, quem já tinha contato com a versão da NetEase sabia que ela não era uma empresa tão amigável assim, pois aparentemente todos os seus jogos eram pay-to-win e eles ainda eram fortemente baseados num sistema de apostas, o infame gacha. Mas é óbvio que eu estava levando tudo isso como apenas um rumor, pois a versão nova da NetEase ainda não tinha saído para o ocidente. Porém, foi começando a aparecer algumas coisas meio esquisitas, uns maus presságios que começaram a me deixar meio suspeito. Por exemplo, o Behavior lançou no Twitter do DBD Mobile um plano de compensação, para que os jogadores pudessem saber o que eles iam ganhar em troca dos personagens que iam se perder com a migração de uma conta para a outra. Pois é, tem alguns personagens que nós temos na versão da Behavior que nós não temos na versão asiática. E isso aí tem tudo a ver com o problema de licenciamento que a Behavior sempre teve, onde algumas licenças do DBD original não foram para o Mobile, como também outras licenças que foram para o Mobile, mas não estavam presentes no DBD da NetEase. Um bom exemplo disso é a licença de Stranger Things, que foi para a versão da Behavior, mas não para a versão asiática. Então, caso você tivesse comprado a DLC das Coisas Estranhas, você perderia ela completamente durante a migração para a versão da empresa asiática. Tá merda, Profits, é sério. Não basta perder Stranger Things uma vez, o pessoal vai perder duas vezes. É, chablauzinho, é aí que entra a treta do Procon. O plano de compensação da Behavior, ele tinha anunciado que para cada personagem licenciado que você perdesse, a NetEase ia te recompensar com incríveis 9 mil fragmentos irdecentes. É, chablauzinho, algo de errado não está certo. Você gasta no mínimo umas 1.500 células áuricas depois de guardar o seu suado dinheirinho da merenda por um mês e a NetEase te dá um tapa na cara e um aperto de mão em troca. Pois é, a comunidade do Mobile não gostou nada disso. Eles acharam que estavam sendo feitos de besta, e pessoalmente eu acho que eles estavam mesmo. E teve até gente que ameaçou processar e mandar para o Procon. E se você estava se perguntando por que os jogadores estavam começando a ficar pessimistas, dá aí o motivo para vocês. O pessoal viu a ganância da NetEase e ficou com medo deles transformarem o DVD num jogo Pay to Win e cheio de gacha. E eu não vou julgar eles, mas agora que o jogo lançou, será que essas alegações têm mérito? Vamos começar averiguando se o jogo veio Pay to Win. Na versão da NetEase, nós temos alguns chaveirinhos que dão efeitos especiais, como esse machadinho aqui, que após 3 stands, o terceiro pallet pode ser quebrado rapidamente. E se eu não me engano, foi daí que o pessoal começou a dizer que o jogo estava ficando Pay to Win, mas o negócio é que esses chaveirinhos, eles podem ser recebidos de graça, então tecnicamente não seria Pay to Win. Além do fato que é um efeito mísero que provavelmente não vai fazer tanta diferença na prática, então se não é pago e não vai te ajudar a ganhar, não é Pay to Win por definição. Mas eu entendo os jogadores se preocuparem com o que pode acontecer no futuro com os próximos chaveirinhos, porém, por enquanto está tudo tranquilo. E no quesito gacha, realmente o jogo vem com esse sistema, mas não é tão ruim quanto poderia ser, deixa que eu explico. Pra quem não sabe, o sistema de gacha geralmente é um golpe pra pegar o seu dinheiro, simples assim, é o mesmo sistema de um cassino. Lá vai ter uma roleta onde você paga pra ter uma chance de ganhar um item raro, similar àquelas pavorosas lootboxes, que já deixaram muitos davizinhos viciados em apostas, antes mesmo deles fazerem 18 anos de idade. Então eu diria que o medo do pessoal com esse tipo de sistema é totalmente justificado, eu não vou passar pano não, mas no caso do gacha da NetEasy, os jogadores só liberam cosméticos ou, no máximo, uma versão alternativa do Mori, e tudo pode ser feito com a moeda grátis. Então o davizinho não vai precisar pegar o cartão do pai dele. Basicamente, o gacha deles usa uma moeda chamada Pedras Sinistras, que se ganha através da recompensa diária e da parte grátis do passo de batalha. Geralmente vão ter dois personagens no gacha por tempo limitado, como o Trapper e o David King, por exemplo. Aí, através das Sinister Stones, você vai roletando com o objetivo de pegar a versão de prata e de ouro da mesma skin. E no caso de você tirar cartas de skins duplicadas, você ganharia uma moeda própria do gacha. Eu sei que é meio complicado, mas tudo isso é necessário para desbloquear o Mori. E segundo os dados do próprio jogo, as suas chances são bem pequenas. Depois que você pegar as skins de prata e de ouro, você só vai poder pegar a sua versão platinada, após utilizar 2.500 daquela moeda que você só ganha utilizando o gacha. E é aí que você vai ter, finalmente, essa belezura aqui. Então, caso você queira desbloquear através do grind, é tecnicamente possível. Porém, você vai precisar jogar muito frequentemente. Ou você vai ter que desembolsar as células áuricas para liberar a versão platinada, que é a única que vem junto com o Mori alternativo. E eu vou ser bem sincero, eu não sei se você precisa pagar pela versão de ouro e pela versão de prata para ter a platinada, porque se você tiver, vai ser muito Zorro que Céus. Então, no fim das contas, eu diria que esse gacha, como ele é puramente cosmético, ele não é um gacha maligno, pois ele é muito opcional. Você não precisa gastar dinheiro nele, e eu recomendo que você nunca gaste dinheiro em nenhum jogo de aposta, pois a casa sempre vence. E esse bagulho vicia muito, Chablauzinho. Se liga. E aí, a gente já desbancou dois dos maiores medos dos jogadores de mobile. E se você está se perguntando, não, eu não fui pago para dizer isso. Mas ainda tinha dois problemas que eu tinha medo de serem os que iam acabar com o DBD mobile aqui no ocidente, que era o medo de não ter um servidor brasileiro. Pois geral, eu estava sendo obrigado a jogar na versão global com todo mundo que é do ocidente, o que é um caos. E a outra preocupação era, obviamente, o programa compensatório safado. Mas a NetEasy foi clutch, e ela salvou o dia do Davizinho do Mobile. Primeiro, pois o ping do jogo não está alto, o que significa que ou nós temos servidores da América do Sul, ou o jogo está utilizando o sistema peer-to-peer, que já é melhor que nada. E segundo, a NetEasy, num ato de boa vontade, ela vai dar work cells para os jogadores que perderam os personagens licenciados da versão anterior. Ou seja, você vai ser ressarcido pelo valor que perdeu. Olha, para ser advogado do diabo, eles não necessariamente precisavam fazer isso. Mas o fato deles terem dado o braço a torcer por livre e espontânea pressão é pelo menos um bom sinal. Então, por mais que o pessoal estivesse bem cabreiro com a NetEasy, acabou que veio uma versão mais bonita, mais otimizada, com menos bugs e cheio de incentivo para você continuar jogando. Ainda bem que eu não cheguei a zicar quando eu falei que a NetEasy ia salvar o DBD Mobile. E eu espero que eu não tenha zicado agora. O rework do DBD Mobile foi um rework tão bom quanto o do arruinar, como eu falo no vídeo que está na sua tela agora. Beba sua água, come seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.